Sobe o número de casos de injúria racial no Distrito Federal. Em média, um crime desse tipo é registrado por dia na capital do país. Empresas de Londrina já podem se inscrever para o dia D. O evento pretende facilitar a contratação de pessoas com deficiência. E usuários do metrô de Belo Horizonte começam a testar o bilhete com QR Code na estação central da cidade. Boa noite, eu sou Vanessa Ferreira e você acompanha comigo a partir de agora as notícias de Brasília, Belo Horizonte e Londrina. O CNT Notícias Tropical está no ar. O número de casos de injúria racial no Distrito Federal subiu 3,5% do ano passado para este ano. Em média, um crime desse tipo é registrado por dia na capital do país. O Distrito Federal está em alerta laranja. Isso significa que a baixa umidade do ar pode ser um risco moderado à saúde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Empresas de Londrina já podem entrar em contato com a Prefeitura para garantir a participação no dia D. É no próximo bloco, nós voltamos já. As empresas de Londrina interessadas em participar do dia D para a contratação de pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS já podem procurar a Secretaria de Emprego e Renda do município. O CNT Notícias Tropical vai para uma pausa rápida. A gente volta já. Os usuários do metrô de Belo Horizonte começaram a usar o bilhete unitário em QR Code. É uma novidade que está em fase de testes e vale para os embarques na estação central da cidade. E você pode continuar conectado com a gente pelo Facebook ou então pode enviar um e-mail para cntnoticiastropical.com.br Uma boa noite para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho